Salve, salve minha galera do Gueto! Vamos falar de casamento nesse friozinho, meu povo! Alguém aí gostaria de casar com o Negrão aqui? Ah, o prazer é todo meu, viu? Abre a janela e deixe o sol entrar São dez da manhã, só liguei pra te acordar Liguei também pra dizer que eu te amo demais E agora é pra valer Eu não queria contar Estragar A surpresa Mas não quero te assustar Quando subir as escadas E olhar pra sacada Nossas vidas vão mudar No meio da noite eu pulei em seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido A gente se ama Se gosta e se quer Eu quero você Pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar com o Negrão Liguei também pra dizer que eu te amo 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 demais E agora é pra valer Eu não queria contar Estragar a surpresa Mas não quero te assustar Quando subir as escadas E olhar pra sacada Nossas vidas vão mudar No meio da noite eu pulei em seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido Quer casar com o Negrão A gente se ama Se gosta e se quer Eu quero você Pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar com o Negrão No meio da noite eu pulei em seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido Quer casar, quer casar com o Negrão A gente se ama Se gosta e se quer Eu quero você Pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar com o Negrão No meio da noite eu pulei em seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido Isso aqui tá lindo A gente se ama Se gosta e se quer Eu quero você Pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar com o Negrão A gente se ama O Negrão É sério Dizqueceu Dizqueceu Aplausos